E aí pessoal, beleza? Bom estar aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de captura bandeira pra vocês E galera, é o seguinte, no video de hoje eu vou estar usando aqui essa M6A2, tá? Eu retirei aqui as modificações dela, tava cheio de coisa de reforçada aqui, eu não gosto de jogar, tá? Dessa forma, só vou deixar o paint extremo, que vai deixar ela com 75 balas, mas o foco aqui, mano, é essa SV98 Limited Eu acho que eu já fiz um video com ela uma vez, eu acho, não tenho certeza E, como eu falei, achei uma salinha de captura bandeira aqui Ó, a sala tá... Ah, acabou de começar a sala E... Ah, ah! Mano, eu vi o cara parado, eu achei que a sala tinha caído, véi Nossa, tô tão acostumado com a sala caindo, que eu vi o cara parado e falei, a sala já caiu Mas não, o cara tava parado mesmo, véi Eu já vi que essa sala vai ser difícil, porque o meu time está sendo amassado Não tem problema, mas é amassado junto O pessoal não gosta muito de SV98 Ah, o silenciador tá aqui, mano Agora eu vou deixar aí, mano, esse silenciador Achei que eu tinha tirado o silenciador da... Da M6A2 Eu equipei de novo sem querer, mano Tá bom Ah, errei O que o cara falou ali, não sei o que, Kairos Neo, sei lá Tá, vamo lá A precisão dela não é 100%, né Não dá pra comparar com uma SG, por exemplo, né Olha, eu não sei, mano Não sei vocês Mas eu não gosto do silenciador na arma, mano Sei lá, não fica do meu agrado, véi Que esquisito Ah, me lotou, cara Eu só tomo HS, mano Segundo HS que eu tomo, tipo, do nada, assim F7 ruim Matou o cara, cara, os F7 já derrubou Já matou ele É chato, mano Ah, meu cara de arremessador Isso é muito feio, cara Não tem noção, mano Muito feio, mano Chitadão? Sério? Tu viu? Eu vi a granada que eu tomei na boca O cara digitou o nome do canal inteiro Esse grave tá estranho Aí é complicado Duas pessoas foram no dele Então já dá pra Já dá pra desconfiar Ah, Deus, tem um cara na 77 Errar que eu tava em outra sala com ele Você joga melhor O que não é o meu caso, né? Porque eu sou horrível com qualquer arma Mas aí já É outros 500 O cara ali, ó Brota! Não vai pegar nunca Sai, sai, sai! Valeu quem se inscreveu no canal, mano Que não dá pra ver aqui gravando Cadê todo mundo? Cadê todo mundo, mano? Sala tá cheia Isso, o Chit tá aí retardado Ué Oxi, cadê? Ah, ele tava no vãozinho ali do meio Aí, frente, frente! Aí, atá! Meu Deus! Matou ainda O cara errou ele de costas Ele virou e matou o cara Ok, né? Aquele maninho Gode ficar lindo Ah, porra! Mid Ah É 50 de dano Olha aqui de hack aí Vamos ver se ele vai ficar Será que tá? Mesmo eu não morri Nenhuma vez pra ele Do seu time Tem um aí Ah! E aí, né? Eu acho que tem um cara Aqui na caixa d'água Ah! Meu Deus, mano Muito bom o jogo Tive a impressão Que tinha um cara aqui, mano Ah, mano É que eu não consigo Quando o cara mandar algo no chat Eu não consigo não ler, véi Eu fico mais lendo Do que jogando Aí, foi que caga Ah, porra! Vou voltar aqui pra trás, mano Vamos ver a diferença? Ah Eu ia pegar esse G50 E falar Vamos ver a diferença, né? É Não era pra ter errado tudo isso, né? Mas ok Sai! Eu queria matar o cara Que pode levar a bandeira Só que eu vou morrer pro fogo Antes disso, mano Meu Deus! Tá Mano, quanto de vida O fogo tira, véi? Porque você fica tomando dano Eternamente Parece que você tá com 100 de HP Claro, eu tava com 46, eu acho Aí ele tirou tudo Mas parece que Você fica Mesmo se você tiver com 100 de HP Você perde o HP todo, mano Cara, esse silenciador Juro pra vocês, mano Estragou a play, véi Cara Parece que o silenciador Piora o negócio Cara Meu Deus Que coisa ridícula Parece que o tiro Não sai certo, mano Nossa Ah, mas Melhora o dano Pô, eu prefiro que tire o recuo Do que melhorar o dano Porque daí tirando o recuo Uma arma com menos recuo Você vai acertar mais tiro Então tipo O dano seria irrelevante Se fosse maior Nossa, mano Que negócio escroto, véi Na verdade Eu nem sei se esse silenciador Aumenta o dano, tá? Pela verdade Segura essa granada Nem vai chegar lá Não vai chegar lá, não é verdade Mano, eu tô achando estranho Cadê, cadê todo mundo, véi? Os caras tão jogando por baixo Não é possível não, mano Alimento atingido Eu tô tudo lá na base Lá parado Ah, mano Meu Deus do céu Eu tô que bater num cara desse, véi Quem é que tá de fogo? O cara é CC5 Que tá usando fogo na Snow Valley, mano Pra vocês verem o nível, tá ligado? Mas ok Pra que matou? Pronto Tá Tá vendo, cara? 75 balas Pode ficar matando a partida toda Que não acaba, véi O cara correu do meu Phantom Tá vendo que ele pegasse a bandeira aqui, mano Tocando fogo ali, já Ah, não Aqui eu matei na granada Tenho certeza Que beleza Valeu Ela tá jogando fogo na casa Quanta frega do cara de fogo 20 barra 15, véi O cara tomou o DC, ó Nem pra ser o cara que tá jogando fogo Não é Vou matar esse moleque Todo morreu da pedra Ele vai vir aqui Essa aqui eu tenho certeza Que ele não esperava O tamanho da pedra Eu tinha certeza que ele não esperava Olha o vc Tem cara ali? Tem Vai 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 Espera aqui Olha não pega tiro mano com esse silenciador aqui velho O silenciador vem para sniper né Mano na moral se eu morrer você ia ficar bravo velho Que jogo podre velho Você vai querer passar o Você passa na porta e volta Tancou Tancou na barriga Olha o T Olha o T Underline N Mano Ele está aqui esperando ainda Olha Está uma treta aqui Tomei lá do fundo Tem cara que reputou e para outro cara Olha o T Olha o T Vai ataca pela do Lunt Ainda Modificada né É mal mano Tipo AP Puxi Nossa obrigado Puxi Ah mas da onde que brota isso velho Matou eu e ele de costa Tá bom Tá bom Um salvou o outro ali no fim morrer os dois juntos Tá bom Só vou matar cinquenta Vejo ninguém Ah mano aí não vejo ninguém morro velho Olha o cara está jogando Cara O cara jogou o nade em cima da 7-7 Lá da trincheira alta mano Ah não Esse jogo aqui está Mais perdido que tudo mano Por que que o jogo Um jogo de tiro vai querer colocar tanta coisa assim na Para inovar né mano Ah para inovar ou para deixar legal Beleza Inovar é bom Mas as vezes inovar demais é Tá vendo Não precisa de tanta coisa Tá ligado Ah me lotou Sinulato tinha morrido Modificada é atordoante Início da rodada Tu morreu no fogo aqui ó Parece eu Que arma é essa? Meu Deus tchau O cara aqui Pera aí mano Se eu tiro pegasse na Femali Mas não pega Olha o outro está ali ainda Quanto está o frag dele mano? 516 O cara que dá vontade de ir lá velho Será que eu vou rolando nada? Sai da frente Sai da frente Sai da frente Magrela Mano ele está ali ainda velho Ele vai morrer Meu Deus Meu Deus Nossa Um cara ali Mortreu Morreu Pode respawn Ah, muito bom Cara, eu vou ver o frag de um cara desse 9.23, tá explicado Eu vou rushar em alguém de RPG No pé, assim, na frente Tá ligado? Muito bom Falta Olha, eu tinha parado ali, o shark continuou andando O cara pergunta pro Cairo se é o Neo que tá gravando ali Faz total sentido a forma que ele perguntou Ai, ai, ai Esse cara é engraçado O tema tá mais 9, mas desse jeito aqui, mano Ah, mano, chego aqui e explode Vamos voltar pro fogo aqui então Vamos queimar Tá, vou matar mais 6 agora De direita aí Ele não viu Acho que vai nem aqui Meu Deus Nossa, dá 3 dias pra sair de novo pra voltar, né? Esse maninho Esse maninho é meio vesgo Já é Já é a segunda ou terceira vez que ele erra, assim E a gente vira e mata ele, mano Tá bom Matar 4 Opa Ah, desceu ali Ah, tava de respawn ainda O nick do cara, matei você de novo Faz sentido Não Ah, você entrou na frente, seu gordo Alimento atingido Tá mais um kill Tá bom Pronto 50 O que é o chamado mestre DJ de chames? Alimento atingido Mataram ele Esse aqui eu errei porque eu pulei, mano O cara tá arremessando até a mãe dele aqui, ó Tá Ah, matamos 53 Ele ficou no 2.0 ainda Ele ruxou Ele ruxou Finalmente, mano Elite, pedaço de bosta Ok, né? Ah, porra Isso Ah, não Comei esse moleque Volta aqui O cara da RPG Mas aqui você está de respawn, né? E aí, já fizemos 56 26 O cara matou Meia 5 ali, ó Ah, cara Esse silenciador acabou comigo, mano Se não fosse isso aqui A gente teria matado mais 12 23 Faz parte, mano Faz parte Fechou então, pessoal Conseguimos terminar mais uma sala Sem a sala cair, mano Eu falo mais uma, né? Porque eu gravei os outros vídeos aí Se vocês viram Mas, enfim Eu espero aí que vocês tenham gostado aí Do videozinho com a SV98 Limited E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E é mais, mano Tchau 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 Tchau